E daí aqui eu comecei a provocar ele. Aí saiu o gol logo no início do segundo tempo. Aí foi o passe do Danilo, mano. Aí você brincou com ele. Aí foi foda. E assim, eu tava perverso nesse dia. Ele fazia assim pro cara. Eu tava perverso. Pô, bater aqui. Tô com medo de você. Tô com medo, é. Pô, minha família toda no estádio. Pô, minha mãe depois brigou pra caramba. Que feio. Sério? Ela brigou com você. Mas todo mundo gostou, mano. Todo mundo ficou amarradão. Responsabilidade. É, que coisa feia, Márcio. Só me chama de Márcio. Até porque, gente, Emerson, aí é uma outra história. Você mordou muito forte o dedo dele ali? Eu mordi muito forte que eu fiquei com dor no maxilaca. Caralho.